Recentemente fizemos essa enxertia dupla de abacate aqui no canal, trazendo algumas dicas para os amigos que estão com dificuldade em acertar nos enxertos de abacate. Hoje nós vamos fazer uma enxertia parecida, também usando um cavalo duplo, só que usando apenas um cavaleiro, tá bom? Então se você se interessou pelo assunto e quer melhorar os teus resultados nos enxertos de abacate, te convido a permanecer no vídeo. Vamos lá então! Aqui na minha mão eu tenho um garfo perfeito, ótimo para se fazer uma enxertia. Um galho colhido de ponteiro, já uma planta em fase de produção, só que eu tenho um problema aqui, ok? Ele é bem mais grosso, bem mais robusto que todos os porta-enxertos que eu tenho. Vamos comparar com esse aqui, vamos comparar com esse aqui e vamos comparar com esse aqui. Então o que a gente pode fazer para resolver uma situação como essa? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje a partir de agora. Então aqui estão as mudinhas que a gente vai usar, a gente nota que são mudas bem novinhas ainda, com bem menos de 30 dias. Naquela condição semi-herbassa e eu gosto muito de fazer os meus enxertos. Sem enrolação, vamos para o vídeo. Só para facilitar a execução da nossa enxertia, eu vou usar esse fitilho plástico para unir os dois porta-enxertos. Facilita a remoção das copas, como também a execução da fenda, ok? Vamos lá então! E já vai deixando o seu joinha para não esquecer, ok? Como a figura vale mais que mil palavras, para eu não ficar repetindo um montão de coisas que vocês estão cansados de ouvir aqui, eu peço que, por favor, preste atenção no passo a passo que vai seguir e vê se consegue identificar aquelas coisas que realmente são importantes para o sucesso do meu enxertia. Então, vamos dar sequência ao nosso trabalho aqui. Música Música Agora vamos voltar com o resultado e fazer as nossas considerações. Agora voltando mais uma vez, depois de 60 dias para retirar o nosso saquinho plástico, ok? Lembrando, semana passada eu já estive aqui e desamarrei para que haja uma aclimatação, tá? Mas por que tanto tempo, 60 dias? Porque esse enxerto foi feito em uma época mais fria. Então, nessa época, as plantas de maneira geral se desenvolvem de uma forma bem mais lenta, tá bom? Então, sem enrolação, vamos retirar o nosso saquinho para a gente ver como é que está essa maravilha de espetáculo aqui, olha só. Olha só, olha só, gente, que brotação linda, ok? Aqui está o nosso enxerto, tá? Olha só, o nosso cavalo duplo aqui. Vamos voltar um pouquinho mais à frente aí, nesse mesmo vídeo, hein? Então, apenas mais uma semana depois, nós temos esse bonito resultado que vocês estão vendo aqui. Olha só que bacana, gente, aqui embaixo está o nosso porta-enxerto duplo. E eu repito mais uma vez aqui, fazer enxerto de abacate é muito legal. Eu considero uma das enxertinhas mais fáceis que existem, tá? Mas por que você, então, não está conseguindo ter bons resultados? Nesse momento, vamos relembrar algumas coisas que podem fazer a diferença para você, ok? Então, preste atenção, por favor. Então, a primeira coisa, gente, não é nenhuma novidade. É ter uma muda bonita, bem saudável, bem hidratada, como essa que vocês estão vendo aqui, tá? Segunda coisa, logicamente, é escolher um garfo, né? Bem legal. Esse garfo deve ser colhido, como já falei aqui, nas partes intermediárias a mais altas da planta, dando preferência àqueles galhos de ponteira, tá? Aqueles galhos que lhe deram uma rificação. Esse galho também deve estar numa condição semi-herbaça. Não pode estar, ou melhor, não deve estar com aquele tecido esponjoso, parecendo isopor, que isso atrapalha bastante o pegamento das enxertinhas. Agora, entre tantas coisas, tem uma coisa muito importante que eu procuro sempre considerar em todos os meus vídeos. Sabe qual é? Será que você conseguiu identificar durante a execução dessa enxertia? Gente, é uma coisa importantíssima que é considerar a circulação de seiva nos nossos materiais que vão ser usados, tanto no nosso porta-enxerto aqui, quanto no nosso enxerto, ok? Para isso, os nossos cavalos devem estar sempre molhadinhos, bem hidratados, tá bom? Os galhos que a gente colher também devem ser de plantas que estejam bem hidratadas. Não adianta você usar um porta-enxerto numa condição legal e colher um galho numa planta que esteja seca, sem água. Não vai funcionar muito bem. Ainda falando na questão da seiva, que é uma coisa muito importante para a planta, assim como o sangue é para a gente, tá? Uma coisa que eu fiz aqui, será que você observou? Olha só, eu fiz a decepa da nossa copa mais ou menos aqui uns 15 centímetros de altura do chão. Por que isso? Por uma razão muito importante, gente. Para segurar realmente que a seiva esteja subindo aqui com o máximo de pressão possível, tá bom? Então, existe uma coisa nas plantas que se impulsiona a seiva de baixo para cima que chama-se pressão de raiz, tá? A pressão das raízes aqui vai impulsionar essa seiva subindo de baixo para cima. Só que essa força não é suficiente para ir até as partes mais altas da planta. Então, quando a gente faz uma enxertia removendo totalmente a copa, é interessante que essa enxertia não seja feita muito alta, tá bom? A partir desse momento aqui, essas furas já começam a puxar a seiva de baixo para cima, tá? Nesse momento então aqui, não somente a pressão de raiz, mas também a transpiração dessas furas aqui, já começa a puxar a seiva de baixo para cima, fazendo com que a nossa muda tenha um bom desenvolvimento, tá bom? Então, como a planta não tem coração, ela precisa de ter essa seiva circulando para se manter viva, tá? Ela conta com essas duas forças capazes de movimentar a seiva. A primeira, a pressão de raiz, que eu disse para vocês, que não é muito eficiente. Depois, né? É a transpiração, tá? Que é capaz de manter a seiva circulando naquelas plantas que a gente vê por aí, que tem 30, 40, 50, 60 metros de altura, tá bom? Então, voltando a falar mais uma coisinha aqui, que eu acho que é muito legal também, tá? Aqui a gente tem dois portas a encher, jogando nutrientes aqui para cima, ok? Então, se você chegou até aqui no Inscrito, te convido a se inscrever, você não vai pagar nada, por isso vai poder acompanhar os nossos vídeos semanais. Então, como eu falei com vocês em outros vídeos, que eu tenho falado recentemente aqui, existem muitas coisas que são importantes para o sucesso de uma enxertia, e você vai poder acompanhá-las com a gente aqui semanalmente, se inscrevendo no canal agora, de graça, né? E acompanhando os nossos trabalhos. Mais uma vez, meu, muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Então, uma pergunta, faça que será um prazer responder.